Alô amigos, estamos trazendo imagens do Ginásio Polioesportivo de Júlio de Castilhos neste dia 7 de julho de 2012, quando está acontecendo a decisão da Taça Cidade Júlio de Castilhos de vôleibol. Neste momento a decisão feminina entre a equipe da Cabanha e Rubinense. Cabanha vai vencendo neste início de partida, o primeiro sete por 9 a 4. São imagens que trouxemos aos amigos, às amigas que acessam o site de Tudo na Net. Cabanha e Rubinense. Cabanha e Rubinense. Cabanha e Rubinense. Aplausos De tudo na net, conectado com a comunidade Aplausos 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 Aí mais um ponto para o Rubinense Placar até o momento desse primeiro sete Dez para o Cabanha Oito para o Rubinense Aplausos 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 Mais um ponto para o Rubinense Aplausos Taça Cidade Júlio de Castilhos de Vôleibol, edição 2012.